1, 2, 3, chega junto e não para Enquanto a música tocar a gente não se separa Cada canto do planeta seja lá onde for O momento let's party on the dance floor Se especial, algo sobrenatural Faz dançar, vibrar, amar e se entregar A gente faz o que quer, faz o corpo sentir O mundo com a dança faz a alma feliz O corpo lhe tá bem alto, faz o mundo parar Vontade inevitável que não pode calar Sinto o sol nascer, pra você e pra mim Não quero tempo pra mudar, tudo reconstruir Enquanto eu faço o amor, outros preferem a guerra Rapaz que eu procuro, está na atmosfera Eu só quero dançar, fazer barulho daqui Se a gente pode somar, então pra que dividir? Dance of the love Straight from the heart Dance of the love Oh 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 Tchau, tchau.